Sempre acompanhou de perto do Irã Barbosa, se houvesse, vamos dizer assim, lógica na política, não estaria fora o ex-deputado, portanto, o professor Irã Barbosa. A gente vai começar a entrevista e você que está em casa pode entrar em contato com a rádio, mandando sua mensagem, fazendo suas perguntas, suas críticas, elogios. Fique à vontade para interagir com o nosso convidado, o professor Irã Barbosa, que já está aqui no estúdio da Rádio Comércio. Também você pode ligar e participar diretamente pelo 3211 9752, 3211 9752. Agora 12 horas e 41 minutos na capital Sergipana. 12h42, quero também abraçar aqui o nosso Tonico, ele presente aqui nos estúdios da Rádio Comércio, no estúdio da Rádio Comércio, Tonico que é um batalhador, ele à frente aí do movimento Salve, movimento que defende os artistas sergipanos. É, sem dúvida alguma, algo muito importante esse trabalho que é realizado pelo Tonico. Então, boa tarde aqui e agradecer a presença do ex-deputado federal Irã Barbosa, professor, né, super atuante também como professor. Muito boa tarde, satisfação recebê-lo. Boa tarde, Robson. Boa tarde a vocês todos que fazem aqui a Rádio Comércio. Boa tarde, Tonico. Boa tarde aos que acompanham aqui esta emissora. Eu quero começar agradecendo suas palavras de reconhecimento pelo trabalho que nós desenvolvemos no Parlamento Federal. Dizer que também é sempre uma satisfação poder ouvir a doutora Ilza Missânio. Eu acho que ela é uma das figuras, acho que não, tenho convicção. É uma das figuras públicas desse Estado que engrandecem a institucionalidade. O Ministério Público tem, de fato, nela uma representante de peso no sentido de atuação, de seriedade, de comprometimento. É sempre um prazer ouvi-la. Tive a satisfação de ser colega contemporâneo de Universidade da Ilza. Ela sempre foi, de fato, muito comprometida com aquilo que faz. E para mim é uma satisfação voltar aqui a Rádio Comércio, poder conversar com os ouvintes, poder conversar com vocês, poder dialogar sobre as pautas que, com certeza, continuam motivando os debates aí na nossa cidade e no nosso Estado, na sua instituição, Robson.